Galera, eu voltei, eu tenho uma arrumada, mas não tanto. E vamos lá, eu pus nesse bolso aqui, peraí, peraí, rapidinho. É, não dá só pra cá a luz, mas eu acho que vocês vão dar pra vocês verem. Eu pus aqui o estojo, esse negocinho aqui que eu esqueci o nome, a carteira. É bem aqui no fundo a minha, tipo, agenda de anotações. Aqui no bolso principal, que é, eu pus a régua, o estojo e o negócio ali. E esse, e esse, e essa teoria. Eu vou fechar esse bolso, porque não tem mais nada pra falar, pra mostrar aqui. Eu também, ó, eu tenho esse, esse negocinho aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. É um, tipo, uma almofadinha que eu gosto de, de quando aqui não tem nada pra fazer na nação, ó. Eu odeio, porque a professora tá fazendo alguma anotação, conferindo, a gente não tá fazendo mais nada, sabe? Eu odeio, assim, um no fim da aula também. Não tem mais nada pra mostrar aqui nesse bolso. Então, agora eu vou fechar. Calma. Vou fechar a minha bolsa. Foi culpa da régua. O açúcar não é excesso, não é a coisa que eu vou de calma. Eu vou de 5 minutos. Muito, muito, muito. Foi culpa da minha bolsa. Obrigado.